Às vezes no futebol, a gente não consegue entender bem como algumas coisas acontecem. Algumas coisas, inclusive, acho que nem mesmo tem explicação. E também é bem complicado conseguir entender tudo perfeitamente, já que a gente não tem toda a informação do que acontece nos bastidores do futebol. O Muricy Ramalho já disse uma vez que sabemos sobre os bastidores menos de 10% do que acontece. E ele tem razão. Mas no caso específico do Marlon, é difícil acreditar que o próprio zagueiro sabe exatamente o que aconteceu com a sua carreira, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. O zagueiro que passou pela seleção brasileira, jogou no Barcelona, rodou por clubes da Europa, foi campeão da Libertadores da América com o Fluminense e agora está sem clube e parece que foi esquecido pelo futebol. E quando você pergunta aos torcedores, são só críticas ao futebol do zagueiro que você tem como resposta. Mas como é que isso aconteceu com o Marlon? Como é que ele acabou sem clube e esquecido por todos no futebol brasileiro? Fica tranquilo que eu vou te explicar melhor o que está acontecendo. Mas antes, se você ainda não é o inscrito no nosso canal, quero te fazer um convite. Para o que você está fazendo, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Footflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Olha, quero te lembrar também que esse vídeo aqui é patrocinado pela Betwinner, a parceira aqui do canal, a Bet dos Campeões. E se você gosta de acompanhar o seu time, fazer aquela fezinha, aquela aposta esportiva, então coi para a Betwinner, cara, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo e na Betwinner, ao utilizar o nosso cupom FUTFLIX, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito e a gente está falando aí de um limite até 130 euros, então são mais de 600 reais que você pode dobrar no seu primeiro depósito, essa oferta, claro, é válida para novos clientes. Quero te lembrar que na Betwinner é tudo muito seguro, tanto para você depositar, quanto também para sacar quando você acertar alguma aposta ali. Mas é importante você entender que apostas esportivas são para quem tem mais de 18 anos e é preciso utilizar um dinheiro que você tem separado para o seu lazer, apostar com responsabilidade, beleza? Você vai adorar a Betwinner, o layout é super simples e realmente assim, é a Bet que tem boas odds no mercado para você fazer as suas apostas esportivas. Então corre lá agora, link no primeiro comentário fixado e se cadastra. Tenho certeza que você vai curtir. O que você acertou a pressão é roubado, derrotado não, derrotado é diferente de quando você tem jogo, o jogo flui, é distinto. O Fluminense hoje foi roubado, isso foi nítido. O jogo jogado foi equilibrado, mas a arbitragem é um desastre. Então são coisas que a gente tem que ressaltar. Peço até desculpa te interromper, tá? O que vocês reclamam basicamente da arbitragem do colombiano Andrés Rojas? No lance da falta, se eu não estou equivocado, antes, o que aconteceu? Teve um escanteio para a gente, que eles não deram, depois a gente rouba a bola, eles vão, o tiro de meta, eles cobram outra vez, depois eles vão e tem a falta e é onde acontece o gol. Então existe todo um enredo e foi nítido. Infelizmente, com a arbitragem desse jeito, é complicado. Quando você escuta um jogador falando grosso desse jeito, expondo uma situação que seu clube sofreu, é óbvio que você se sente representado. E o Marlon, durante muito tempo, passou realmente esse sentimento ao torcedor do Fluminense. Afinal, ele é um garoto de Xerém, formado e revelado pelo Fluminense. No Fluminense, desde 2009, ele chegou aos profissionais em 2014 e tão logo apareceu entre os profissionais, já chamou a atenção da seleção brasileira na base, que o convocou para torneios do Sub-20 e Sub-23 e isso despertou o interesse de clubes do exterior pelo zagueiro. E o Flusão, tão logo percebeu que podia perder o jogador, fez questão, claro, de renovar o contrato dele, colocando uma bela multa. É claro que a renovação, financeiramente, era importante para o Fluminense, mas era óbvio que pelo destaque que ele teve na seleção brasileira, cedo ou tarde ele ia jogar no futebol europeu. O que surpreendeu muitos foi realmente o destino que ele teve. O zagueiro foi contratado pelo Barcelona. Tipo, porque, como é que aconteceu? Na semana anterior, o Real Madrid me procurou, pô. Ah, mesmo? Na semana anterior, irmão. Aí, eu e meu pai, nós já balançamos, tipo, como assim, do nada, Real Madrid? Como assim, mano? Foi porque tinha tido um Mundial Sub-20 e, pô, o time jogou muito bem, cara. Pô, era o time que tinha Gabriel Jesus, Malcom, Andrés Pereira, Lucão, Jorge. Pô, era um time muito bom, time massa, time massa. E aí, fizemos uma campanha boa e aí foi surgir esse lance do Real Madrid. E aí, na semana seguinte, o Barcelona. Porque, sabe que se o Barcelona for pegar alguém, algum brasileiro, Real Madrid depois vai vir. E assim é a mesma coisa. Pô, quando surgiu a parada do Barcelona, eu falei, cara, Real Madrid é gigante. O maior clube do mundo hoje. A gente se for pegar ali Champions League e tudo, pô, É indiscutível. É indiscutível. Mas, quando veio o Barcelona, eu falei, cara, sempre... E a gente não tá falando de qualquer Barcelona não, tá? De um Barcelona que, na época, vivia seus dias de glória. Com um ataque formado por Messi, Suárez, Neymar, muita gente hoje questiona algumas contratações do Barcelona. E o Marlon é um dos jogadores que alguns falam que não tinha qualidade pra jogar no clube catalão. Ao menos, não naquele Barcelona. Ele foi pro clube catalão por empréstimo. E só depois foi contratado em definitivo. Fez 30 jogos pela equipe. Mas não foi pelo Barça principal. E sim pelo Barcelona B. Em 2017, quando finalmente ele chegou ao Barcelona principal, foi promovido à equipe principal. Ele, então, foi emprestado ao Nice da França. Não chegou a fazer nenhum jogo pela principal equipe do Barcelona. E você deve pensar, como é que o Barça contrata em definitivo um jogador se não tem a intenção de utilizar? Mas, cara, o Marlon era muito novo, mostrou potencial e o clube tava apostando no jogador. Ele tava ali junto com outras estrelas, aprendendo e podia evoluir, tanto tecnicamente, taticamente, como também no aspecto mental do jogo. E, assim, realmente, irmão, tinha. Porque, às vezes, eu enxergava, via outros atacantes rápidos, habilidosos, de outros times, e que tinham um certo respeito. Tipo, não é que o Neymar desrespeitava o adversário. Não é isso, pô. É o futebol. Faz parte do futebol. E é isso aqui. O zagueiro ou a galera ali da marcação via como se fosse uma afronta. Mas não é, pô. Assim, no meu ponto de vista, não é. Depois de deixar o Barcelona, ele foi pro Nice, foi contratado depois pelo Sassuolo, onde, inclusive, ele fez o único gol da sua carreira. Sabia disso? Mas não vai pegar no pé. Não é obrigação de zagueiro fazer gol. Em 2021, ele foi contratado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E ele tava bem no clube, com um contrato de cinco anos. Mas aí veio o conflito armado com a Rússia, e o jogador utilizou a cláusula da FIFA, que lhe permitia deixar o clube enquanto durassem as hostilidades entre os países. Ele passou primeiro emprestado pelo Shakhtar Donetsk ao Monza da Itália. E quando ele era questionado sobre a possibilidade de voltar ao Brasil, sempre foi muito firme na resposta. Alô, Mário Bittencourt? Tem interesse, não tem? Qual é, Mário? Tem a vaguinha aí, viu? Minha relação com o Fluminense, eu acho que... É claro que eu respeito a atitude que cada pessoa toma na sua vida, e por mim isso daí é individual, sabe? Mas eu, assim, pra voltar pro Brasil, a prioridade é sempre o Fluminense. Maneiro. Sempre vai ser o Fluminense. A não ser que o Fluminense não me queira. E de fato, em 2023, ele voltou ao Brasil pra jogar pelo Fluminense, mostrando que tinha palavra e também muito carinho pelo clube que o revelou. O Marlon não jogou bem no seu retorno ao Fluminense. Isso é uma sentença. Teve várias chances, é verdade, mas o jogador nunca entregou aquilo que a torcida esperava dele. Fez 30 partidas pelo Flusão. Passou a maior parte do tempo no departamento médico, lutando ali contra a forma física que não era ideal, algumas contusões. Foi campeão da Libertadores, foi vice-campeão mundial, mas a torcida nunca confiou seriamente no Marlon, sabe? Na volta dele, ele não agradou os torcedores, o que é perfeitamente normal. Seja por adaptação, seja porque o jogador não vive um bom momento, acontece, é futebol. O Marlon tava no Fluminense por empréstimo, e o empréstimo terminaria em junho de 2024. Havia conversas pra renovar o contrato do jogador, só que o Fluminense negociava uma redução salarial com ele. Pelo menos, foi o que foi veiculado pela informação da redação do GE. Só que, de acordo com essa mesma reportagem do GE, o Marlon não aceitou ali os termos do Fluminense. Não gostou dessa conversa de redução salarial e resolveu deixar o clube. Melou o acordo de renovação. O zagueiro, então, deixou o Fluminense e foi jogar no Awaim, atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia, o time que é comandado pelo Hernan Crespo. Tava tudo certo e muita gente cravou que ele já tava na equipe. Só que o negócio também melou. E aqui, preste bem atenção. Os rumores são de que o jogador não passou nos exames médicos do clube, mas não há nenhuma informação oficial sobre isso. E pra piorar, depois disso, o Marlon rescindiu o contrato dele com o Shakhtar, e desde o dia 18 de julho, ele tá livre no mercado. Quer dizer, tá desempregado. A janela de transferências já fechou. É óbvio que, por estar sem clube, ele ainda pode acertar com qualquer outra equipe. Mas os clubes se reforçaram, procuraram defensores em mercados alternativos, gastaram dinheiro, fizeram tudo o que podiam com o scout pra encontrar jogadores. Mas nenhum clube grande sinalizou com a possibilidade de contratar o Marlon. O Marlon tem 28 anos. É difícil entender exatamente o que acontece com o jogador e como foi que ele acabou assim. Todos os dias ele posta nas suas redes sociais uma rotina pesada de treinos, mostrando que ele tá bem fisicamente e apto pra jogar. E eu fico pensando, cara, se ele tivesse tido... Não sei se essas são as palavras, se pegar mal e você ver esse vídeo, Marlon, não me entenda mal. Mas de repente um pouquinho mais ali de humildade, de entender o momento, aceitar a redução de salário no Fluminense, talvez ele até estaria bem jogando pelo tricolor hoje. Eu levantei esse debate, inclusive, lá no nosso Instagram. Segue a gente por lá. E simplesmente, os torcedores do Fluminense foram categóricos ao dizer que ele não é um bom jogador. Eu discordo dessa análise. Não acho que um cara com uma carreira dessa possa ser um jogador ruim. Mas é fato. Em todas as discussões que a gente levantou, fica claro que falando de torcedores, ninguém quer o jogador no seu time. E isso é bem triste, cara. Porque a gente não está falando de um qualquer. A gente está falando de um jogador que tem um baita de um currículo, é campeão, é um jogador novo e que, querendo ou não, em algum momento mostrou muita qualidade. Eu espero que ele consiga dar a volta por cima e se reencontrar. Mas hoje, a realidade para ele é bem dura, meu amigo. É a de um jogador que não agrada e não empolga nem um pouco para ser reforço de nenhum clube grande no futebol brasileiro. Mas e você? O que acha que aconteceu com as informações que você tem agora? Você acha que ele é um bom jogador? Teria vaga no seu time? Comenta aqui. Quero saber a sua opinião.